Fala galera! E aí, como é que vocês estão? Tranquilidade? Vamos falar mais um pouco da Shipify nesse vídeo? Então, a Shipify, ela é o melhor aplicativo pra quem roda de carro, pra fazer entregas? Quais são as opções? A gente tem a Log, tem a Clique Entregas, tem o Eu Entrego, tem alguns outros aí. Mas, hoje, dos que eu faço, eu ainda acredito que a Shipify, embora eu tenha comentado em algum vídeo anterior, que não valeu a pena, é o que tá sendo mais lucrativo sim. É porque com o tempo você vai aprendendo. Liga pro cliente antes, né? Porque se você liga pro cara antes, você já sabe antes de ir se ele vai estar lá, se não vai ser uma entrega que dá ruim. Ligou pro cara? Partiu pra casa dele. O cara não atendeu, você já sabe, já pula pra próxima. É... Clique Entregas. Também é um bom aplicativo. Paga melhor do que a Shipify em questão de periodicidade. A Clique Entregas, ela te paga por quinzena. Diferente da Shipify, né? Igual eu disse no outro vídeo, que eu vou deixar aqui no card, que paga mensalmente, fica longo o período. Embora também seja um bom aplicativo, a Clique Entrega tem bem menos demanda do que a Shipify. Outro aplicativo que é bom, mas talvez a Shipify seja melhor. Porque depende, depende, né? Da forma que a gente vai rodar. Tem a Log. A Log paga mensalmente também, mas ela te dá uma opção de você receber semanalmente. Você paga lá a taxa de R$7,00, que eu comentei no mesmo vídeo que eu comentei, que eu falei aqui anteriormente. Você paga R$7,00 e recebe por semana. Ou não. No dia que você está... No mês que você está mais tranquilo, você não pega essa entrega, esse pagamento semanal e deixa pra pegar mensalmente. A diferença entre os dois melhores hoje, na minha opinião, que... Que questão de... Principalmente de demanda. É Log e Shipify. A Log também tem uma demanda muito boa pra entrega de carro também. Só que a diferença entre os dois é o seguinte. A Shipify, meu amigo, você roda a cidade inteira. Você até sai da cidade, roda outras cidades vizinhas. Você vai pra longe. Tem rota grande, rota que você roda mais de 100km tranquilamente. Você começa, por exemplo, pra quem é da região aí vai saber. Tem muita rota da Shipify que você começa em contagem e termina em Brumaz. Não é arrumadinho. Entendeu? Depois você tem que voltar isso daí. E aí que é o problema. É você rodar vazio. Diferentemente da Log, que vamos supor que você tem que te dar uma rota de 40km. Só que você rodou dentro da cidade. Quando você termina, você já tá mais ou menos por perto. Que você vai fazendo tipo um zigue-zague dentro da cidade, fazendo as entregas. Ela te paga mais ou menos ali o tanto que você rodou, independente das entregas. Diferente da Log. E aí é isso. Se o cara não quer ir muito pra longe, mas só que ele não liga de fazer, por exemplo, 50 entregas pra ganhar 70 reais, 80 reais. O cara faz, por exemplo, sei lá, 40 entregas e recebe 80 reais. Mas só que aí quando vai ver ele rodou só 20km. Ele tem muita parada, mas tem pouco quilômetro. É uma opção. O cara da ChipFy já ele roda mais um pouco e para menos vezes. Aí você tem que ver o que você se adapta melhor. Eu prefiro particularmente nesse ponto aí a ChipFy. A vantagem da Log é o pagamento mensal. É. Esse vídeo mesmo é só pra uma reflexão sobre isso daí. Clique em entregas. Tem muita entrega que você recebe na hora, em dinheiro. A clique em entrega costuma ser... Poucas vezes separa em muitos lugares. Costuma ser entrega picada. Qual outro aplicativo tem aí? Eu não sei falar de outros, porque aqui são os que eu faço, são esses. Se usar clique eu faço muito esporadicamente. Geralmente eu nem abro o aplicativo pra falar bem a verdade. Então eu não tenho tanta coisa pra falar sobre ele. Um outro aplicativo, galera, pra quem roda de carro. Que é bom também. Só que a demanda, ela se dá pelo tanto que você roda pra eles. É o iFood. Porque o iFood tem a questão do score. Se você roda pouco pra eles, eles te mandam pouca corrida. Só que é o que vai te pagar melhor. Entendeu? É o que você vai rodar menos pra ganhar mais. Você costuma pegar ali, rota de no máximo três paradas. Você para num supermercado, por exemplo. Por exemplo, Verde Mar. Igual tem aqui em... Na verdade... É... Verde Mar não tem certeza se entrega pelo iFood. Agora eu fiquei na dúvida. Por causa que aí no caso é a Rappi. A Rappi também é um bom aplicativo de delivery. Pro... Pra você entregar de carro. Paga bem. As rotas não são tão longas. São rotas curtas. Mas geralmente é a rota de uma entrega só. Igual ao iFood. Mas só que muitas vezes o iFood você faz uma entrega ali de 10km. Ele te pagou 20 reais. Entendeu? Tá dando dois pra um. Então compensa nesse ponto aí também. É um ótimo aplicativo. O iFood. E a Rappi também é outra que é excelente. A Rappi costuma te pagar, eu sei por exemplo, 40 reais. A Rappi às vezes dá umas loucas assim. Se for você 40 reais, você roda 4km fazendo a entrega. Não sei como que eles se baseiam pra desses preços. Mas são... Às vezes aparece rota de 10, 12 reais. E às vezes aparecem essas rotas assim. Também rodando pouco. Não sei como eles se baseiam pra esse preço. Mas são bons aplicativos também. O ideal, você que vai começar a rodar. Fazer entrega aí com o seu carro. O ideal é você ter mais de um aplicativo. Porque às vezes um aplicativo tá ruim. Você vai pro outro. Cara, aplicativos que não tem score. Igual o... Chipify, por exemplo. E a... Log. São excelentes. Porque você... Olha lá, rotas disponíveis, né? Vê o que que tem. E faz elas ou não. Você escolhe. Agora, o iFood, por exemplo. Você não pode recusar rotas. Se ele chamou, você tem que pegar. Por quê? Porque se você não pegar. Ele te pirraça. Ele demora pra ficar te mandando mais outras rotas. Entendeu? A... Rappi nem tanto. A Rappi é mais tranquila. Você pode recusar. Mas ele não aparece lá o que tem e o que não tem. Você tem que esperar chamar. Aparecer o pedido na sua tela. Igual... Aí quem já tá acostumado aí, roda de Uber. Basicamente assim também. Mas... É isso aí, galera. Se inscreve no canal. Gostou desse tipo de conteúdo? Se inscreve. Que a gente traz mais. Deixa o like aí. Compartilha com seus amigos aí. Manda aí nos grupos. Pessoal que faz entrega. Já dá uma força aí pro canal. A gente poder... Continuar a tratar. E é isso aí. Tamo junto e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.